É isso aí galera, estamos ao vivo mais um dia aqui de Star Series, hoje dia decisivo BCZ, teremos aí primeiro disputa de terceiro e quarto lugar e na sequência grande final Sou XRM, tô aqui com o BCZ e a gente vai fazer então essa disputa entre Liquid e FaZe Quem diria hein, FaZe não foi pra final BCZ Muitas pessoas tão falando aí que a FaZe não consegue emplacar bons resultados, ganhou alguns campeonatos Mas no geral tá deixando a desejar literalmente né E agora de novo né, caiu pra equipe do Natus Vincere ontem e agora vai disputar terceiro e quarto lugar Tá valendo uma grana considerável, se não me engano são 15 mil dólares né Então quem perder vai levar 15 mil pra casa, quem ganhar leva 30 mil Então tá valendo uma grana, esperamos ter um bom confronto Os mapas né, já acabaram até saindo XRM, a gente pode falar pra galera que tá acompanhando aqui nossa transmissão A gente vai ter NUC Escolha da FaZe né Da FaZe, exato Depois nós teremos o mapa da Inferno e se não me engano Mirage o último Deixa eu só dar uma confirmada aqui Mas esses são os mapas desse confronto MD3 Campeonato que veio com um formato totalmente diferenciado né Formato suíço MD3 nunca tinha acontecido antes no CSGO Chegamos a acontecer no App Center, mas era o GSL né Então interessante também né, um formato totalmente diferenciado Tivemos 12 streams e tudo mais cara Exatamente né, formato suíço cada vez mais utilizado aí em todos os campeonatos Mas realmente né, com todas as partidas MD3 Muda um pouco e deixa tudo mais justo né, pelo menos na minha opinião Mas vem sendo bastante criticado também esse formato né, por muitos jogadores É, eu acho que é muito cansativo né Assim, é legal pro público porque às vezes até eu tava brincando Quando o Bida começou aí quando eu falei, por exemplo, você não quer ver Taylou e MVP? Eu preferia passar esse confronto Então assim, tá rolando ali naquela stream B Quem é da região do Taylou vai lá assiste Então você já consegue também selecionar as partidas que você quer assistir As que você não consegue de um jeito mais fácil Com duas transmissões né E a gente teve duas transmissões em português Como o pessoal sabe, foram nove casters chamados no total aqui na transmissão brasileira Nós também tivemos transmissão em inglês Então é um evento que você pelo menos consegue assistir os jogos da forma mais selecionada né Você não precisa assistir todos os jogos pra ter realmente uma transmissão só É, isso também concordo né Na fase de grupos ali, muitos jogos Então ter duas transmissões simultâneas ajuda justamente pra isso que você falou né Tem dois jogos, você escolhe o que você quer, o que você prefere e tudo mais Agora vamos falar um pouco mais sobre esse confronto aqui de terceiro e quarto lugar O Mercedes já falou que quem ganhar leva 15 mil dólares a mais Eu acho que sinceramente pra essas duas equipes, 15 mil dólares não vai fazer tanta diferença assim É, eu acho que não entra tanto no mérito mesmo né Principalmente o Faze, que é uma equipe que teve aí diversos títulos né Acho que não deve entrar tanto ali no fator bancário Mas ninguém vai querer, por exemplo, a Faze já perdeu pro Matosim Você não vai querer perder por T-Liquid né Eu acho que o que pode até pesar mais, mais até do que a premiação É a questão de posicionamento no ranking da HLTV por exemplo né Sim, concordo Querendo ou não, o terceiro lugar vai pontuar mais do que o quarto Isso pode influenciar depois quando o ranking for atualizado Então acho que isso vai ser mais importante ainda do que a grana aí pra essas duas equipes Mas obviamente né, disputa de terceiro e quarto a gente já imagina que talvez não seja aquele... É, não é o jogo que... Eu vou falar que não é o jogo que a gente quer assistir né cara A gente quer assistir a grande final É, e nem que as equipes querem jogar também né, eu acho É Porque ninguém... Porque você entrar num jogo já sabendo que você não tem chance de ser campeão né Você vai jogar assim... Enfim, um jogo que... Eu acho... Eu particularmente acho legal porque é mais uma oportunidade de a gente ver né Alguns jogadores e como essas equipes estão jogando Principalmente a equipe do Team Liquid veio com essa mudança recente de line-up Entrada na F-Line Então acho que assim, pra nós né, que trabalhamos com isso Pra galera que ama realmente aquele bom CS Eu acho que é legal pra gente tentar entender um pouquinho mais Como a Liquid vai jogar contra um time que a gente considera Tier 1 Mas por outro lado é aquilo que você falou né A questão da premiação, os 15 mil dólares não vão pesar tanto Os times já não tem possibilidade de ser campeões Então fica aquele jogo meio... Então mas é isso que eu ia falar até Que eu acho que tem um ponto Que eu tava falando todos esses pontos negativos Mas eu acho que tem um ponto que eu acho que pode ser positivo Que é justamente talvez por não ter tanta pressão Por não valer tanto o jogo Talvez a gente possa ver os jogadores jogando sem tanto peso né Sem tanta pressão, sem tanta responsabilidade E talvez a gente consiga ver aí alguns nomes Como por exemplo Nico, Olaf, Rain Se destacarem ainda mais né Caras que jogando solto Rain por exemplo É um cara que se soltar o cara Ele pode acabar com o jogo É que nem aquele cão bravo né Que você vai na casa do seu amigo e ele tá solto ali Aí você já fica como Já perdeu a canela já Ali né, com certeza cara Olha, vamos falar um pouco sobre o retrospecto dessas duas equipes Aqui no campeonato até então A gente teve a equipe da FaZe então Conseguindo a fase de classificação da fase de grupos Que era na verdade no formato suíço por um 3-0 Ganhou do Tyloo de 2 a 0 Ganhou do Cloud9 de 2 a 0 E ganhou do Natus Winster de 2 a 1 Enquanto a equipe da Team Liquid teve mais dificuldade Foi um 3-1 pra eles Começaram perdendo pra equipe da Astralis E depois eles conseguiram vitórias em cima de Renegades Virtus Pro e Maus Sports Quando foi ali pra fase de quartas de final Eles tiveram confrontos separados Team Liquid ganhou da equipe da SK Inclusive né O pessoal tava narrando aqui logo cedo Narrando a derrota da equipe brasileira Mas depois perdeu pro Maus Sports Que foi uma surpresa a gente pode falar assim Eles ganharam do Maus Sports na fase de grupos E perderam depois na semifinal E a Faze A mesma coisa em cima da Natus Winster Ganhou da na vira fase de grupos E perdeu na semifinal Exato E a Faze enfrentou antes da Natus Winster E acabou enfrentando o Renegades Que acabou ganhando de 2 a 0 Foi o único jogo ali das quartas de final Que a gente teve Uma surpresa Que a gente pode falar Que na verdade não teve uma surpresa Não foi surpreendente Porque Maus Sports G2 Maus Sports ganhar de 2 a 0 Foi realmente surpreendente SK perder pra equipe da Team Liquid Não diria que foi uma mega surpresa Teria possibilidade Mas era uma probabilidade menor A equipe do Navi ganhando do Astralis Por 2 a 1 Também foi surpreendente E o único jogo aí Que não teve mesmo Foi Faze e Renegades Afinal das contas Essas equipes agora vão disputando Esse terceiro lugar E vai valer 15 mil doletas a mais 30 mil dólares 30 mil dólares é pra fazer umas coisas Pra gente faria muita diferença Pra esses caras aí Que já estão acostumados A ganhar uma grana boa Talvez não tanto Mas realmente Outra coisa interessante Que a gente estava conversando aqui Antes de abrir a live BCZ É que essas duas equipes Se enfrentaram 9 vezes As duas lines Verdade E todos os mapas A Faze não perdeu um mapa sequer Até hoje Mas obviamente Quando a gente fala Essas duas lines A gente lembra sempre Que a gente se refere A pelo menos 60% da line Então 3 jogadores Mantém uma base De uma line E obviamente a Liquid Ainda não enfrentou a Faze Com o Navi E Steel Então É um retrospecto Muito positivo Pra Faze Mas a gente sabe Que depois da entrada do Navi E o Steel também Que não jogou o Major Então depois do Major Com a entrada do Navi E o Steel realmente Entrando pra valer Na line da Liquid Eles cresceram demais De produção Tanto que foram campeões Da CS Summit E a Faze Apesar desse retrospecto positivo 9 vitórias E 0 derrotas Ainda não enfrentou Essa line Aí da Liquid É eu tô querendo ver Como é que vai enfrentar Então nesse mapa da NUC Vamos botar aí na tela O jogo O XRM já vai começar O mapa da NUC Escolha da equipe da Faze Clan E Round Pistol Já tá em andamento A gente lembra que sempre tem Um round de faca Pra definir aí Quem começa aonde É o round de faca Pelo jeito vai ser o round de faca Então tá tranquilo A gente vai poder acompanhar As imagens do Cuba Do Tchabilton Bota na tela aí É isso A gente vai viajando aí Com o drone Só observando aí O campeonato que ele jogou De rating em 12 mapas Assim como o NIC Tá jogando muito bem A equipe da Faze Clan Individualmente O REN principalmente Ontem Jogou demais Mas não foi o suficiente Sim Chegou a parar Os garotos da Faze Clan E agora É aquela hora Que eles estão concentrados Elijão da Massa A gente fala que esse time aí Tem dois brasileiros e meio Que é O Steel O Zeus E a metade ali do Elige Esse é o quarto Na verdade Porque Elige Só tá a capa da Gaita Pois é Quase isso E ó Mas o Naf Realmente Por que ele tá como Jogador do ZAC Porque ele tem o melhor rating Dos últimos 3 meses Entre todos esses jogadores É o jogador com o melhor rating Nos últimos 3 meses Então obviamente Não só desse campeonato A gente não tá falando Só desse campeonato Alguns outros campeonatos De menos importância Tal que passaram Principalmente quando ele jogava Pelo Rene Gaze Mas ele passou muito bem Com certeza Então É uma estatística aí Que é interessante Mas não pode Não representar realmente O que ele tá jogando No momento atual Nesse campeonato Da Star Series Realmente acho que Niko e Rene Estão Tô numa fase É A gente sempre fala Acho que A gente tem 4 verdades no mundo Niko vai jogar muito bem Rene vai jogar muito bem Coldzera salva nós E o último É o Simple Vai carregar todo mundo Vai ganhar algum clutch É O Simple vai ganhar Algum clutch mitológico Então essas são as realidades Dos campeonatos De hoje em dia E o Fallen vai imitar De scout É o Fallen imitar De scout também Mas isso aí é quando O Bida não critica ele Porque até chegou a ver O pessoal falando Pô Bida Você fica criticando O Fallen de scout Não sei o que A galera é louca Pô Fallen ganhando Vários razão Gente calma Porque geralmente Scout em algumas situações Não é favorável É porque o Bida Ele costuma dizer Quando você vence Um pistol É quando sai de CT Você vence o pistol Não é a melhor situação Para você comprar Não vale a pena O Fallen não respeita muito Essa teoria do Bidão Aí não Direto ele puxa Uma scout E geralmente Dá certo Faz algum estrago Mas é isso Então eu já ouvi A moedinha ali Girando Vamos para o Clifid Então Para dar uma olhada Como é que vai começar Esse jogo É isso Vamos lá Vamos para a Nuke Que parece que esse round pistol Está prestes a começar E é isso Mapa na tela Team Liquid Começando do lado CT FaZe Clan Começando do lado TR Aqui na Nuke Mapa de escolha Da FaZe E vamos ver Quem é que sai na frente Já vai rolar estoura Aqui para o bombear Olha só o Niko Leva uma Estou marajaca O Twists vai fazendo Quatro abates O Twists vai acabando Com o round Sozinho por ali É só o Kerrigan Que encontra ele Mas é o Ace Olha só Como é que começa O jogo Menino Twists Para a equipe da Liquid 1x0 No placar BCZ 1x0 5 eliminações Cara Esse bomb site da A Da Nuke É realmente a preferência Nesses rounds pistols A equipe da FaZe Fez esse avanço E olha Vamos ver o replay Que realmente Foi sensacional Não está na tela dele Mas olha O Twists ele É um dos jogadores É um dos jogadores Destaque dessa equipe XRM Mas ontem A gente chegou a criticar Ele bastante Ele foi o pior jogador Da equipe da Team Liquid Com 0.82 de rating E teve Um menos 11 Na totalidade Então a gente criticou Bastante ele ontem Não estava conseguindo Impor o seu ritmo de jogo Contra os esportes Mas hoje Aparentemente Vai querendo Se reestabelecer E olha só Começou já Algumas eliminações ali Mas no geral Está a favor ainda Da equipe da Team Liquid É rapaz Conseguiu ali Já uma bate o Kerrigan Mas a equipe da Liquid Vai tranquilizando a situação Estilega Para cima ali do Olaf Deixar só o Nico Ali sobrando no round O Elige Já finaliza esse Jogador 2x0 A Liquid Confirma aí Também esse anti-forçado E agora vem para o anti-eco Que deve ser mais tranquilo ainda Perfeito A gente vai lembrando Todo mundo do XRM Que a gente fez umas postagens No Facebook E no Twitter Quem puder chegar lá Dá aquele RT Dá aquele like Para a gente é muito importante A gente vai agradecer Aqui o pessoal Que dá RT Nos próximos segundos Então Daqui a pouquinho A gente dá Aquele salve Para a galera Que sempre está acompanhando Nossas transmissões Esse campeonato Como você falou Na XRM Campeonato com formato diferente Muito bacana de acompanhar Vamos ver se a FaZe Mostra agora o respeito E olha só O respeito Não veio aqui Por parte do Naftfly Leva 3 O Nitro chega E acaba com o round Sem respeito Sem massagem 3x0 A Liquid Rapidamente Acho que nenhum round Aqui durou muito mais Do que uns 30 segundos Né BZ É Rápida na A Rápida Ali de novo Pelo fora E agora Rápida para A de novo Vamos ver esse ponto Agora a equipe da FaZe Com 5x47 Equipe do Team Liquid Também completamente armada Uma coisa Que a gente acabou Não mencionando É que nesse mapa da NUC É aquela nova interação Da NUC Então a gente vai ter Ali a passagem do fora Modificada Tem a região do segredo Também ali Modificada um pouco Então vai ser interessante A gente notar Como é que a equipe CT Vai jogar nesse mapa E olha só O avanço do Rhin Dessa vez Leva melhor Arranca o crânio Do Nitro O Niko já leva Também o Nafly O Twitch Esbarotadinho Aqui na mesma posição Que ele fez o Ace Mas dessa vez Só leva um Kerrigan aparece Busca também o Elige E é só o Stilenda Que vai ter que realmente Missar o round Mas o Guardian Muito bem posicionado Não permite ali Nenhuma gracinha dele 3x1 A FaZe Avança de novo Mais um round rápido Mas dessa vez funciona Perfeito Foi um round rápido Muito interessante Zerrim Porque eles fazem aquela Smoke de passagem do fora E a equipe do Team Liquid Tem a leitura Eles vão passar pelo Secret Só que aí aparece Três jogadores Na mira do Nitro Do nada Ele acaba sendo pego Ali com as bombas Na mão Essa aí não foi Uma coincidência não Zerrim É justamente a estratégia Que eles queriam Impor Um fake de passagem fora Mas um split Para B1 baixo Muito rápido Deu muito certo E agora Mais um round armado Para a equipe terrorista Isso é ótimo O que aconteceu Acaba garantindo O primeiro round armado Quebrando um pouco Já os CTs Já não tem muita bomba Mas o Nitro Também já pegou Essa aliminação O Nitro ali por fora Levou o dele De AWP Mas o Niko Aqui no bombear Já respondeu Levando o Twitch O Elige Buscou também o Carrier O Naffly Tá marotadíssimo O Olaf Embaixo dele O Naffly Leva esse jogador Mas a C4 De plantada 4 contra 1 É só o Niko 24 de vida Só a capa da Gaisa E o Naffly Acaba com ele Ponto da Liquid 4 a 1 Por enquanto Parece que a Faze Chegou com a proposta De falar assim Galera Vamos acabar rápido Com esse jogo Perdendo ou ganhando Porque todo round Até agora foi rush É Mas essa vez Outra jogada interessante Para o país da equipe Da Faze Club Que eles fazem ali Uma pequena Tentativa de passagem Para o fora Com o jogador Só que rolou Uma esmoca avançada Da Team Liquid Que acabou Impedindo Esse tipo de jogada E aí eles explodem Ali pelo bomb site Da A Eu não sei onde O Nitro pegou A primeira kill A gente não chegou A ver o replay Deve ter sido Lá para B Mas a ideia Daquele round passado É a Faze Botar pressão no fora E botar pressão na B Mas depois concluir O round rapidamente Na A Nos primeiros segundos Acabou não dando certo Tinha smokes O Nitro também pegou Uma kill E agora é mais um round Armado aí Da Faze Club O Wolfmeister Tava esperto Ali com a posição Do Twitch Tirou a mira No momento Errado E foi punido Por isso Nitro mais uma vez E tira a WP Por fora Vou começar já Os salvos aqui Eu mandei o link Lá no chat Cristiano Luiz Falou assim Estamos na torcida Pelo 2x1 Para os BRs Ah não Pelos 2 BRs e meio BCZ lindo XRM gostoso E aí XRM Enquanto o Kerrigan Misturado Ali o Pokémon O Pokémon O Pokémon 5x1 No placar É Pokémon Esse aí Que dá muito trabalho Top 2 do mundo Realmente um monstro Nico Enquanto a gente já vai vendo A propaganda do celular Porca que é essa Apareceu uma propaganda Do celular Eu não entendi nada Inclusive deveria ser Pro XRM Essa propaganda Quem não está sabendo Você contou já pessoal Ou não Não contei É XRM Coitado XRM Galera Ele vem transmitir Um campeonato Na Iron Storm Ele perde um celular Não Eu deixo cair Quebra a tela Duas vezes No Major Deixei cair Quebrou a tela E agora também De novo Isso aí Vamos ver agora A round de pistolas Pistola na mão Assim que eu gosto É O gente do BCZ gosta O Nico consegue fazer a troca Pra cima do NaFly 4x4 Estilega Agora tentando aparecer Pra trazer Mas são muitos jogadores Ele consegue levar um Mas é trocado O Nitro aparece De novo A WP Ali nem em suas mãos Mas foi a USP Que finalizou o jogador E o Elige Levando dois Resolvendo a parada Um round Mais uma vez Rápido da Faze Quase Apronta uma Ali pra cima da Liquid Num round eco Isso aí Pablo Agora round armado Por parte da equipe Da Faze Club Tá tentando jogar rapidinho Do jeito que você gosta Não tá encaixando E agora Mais um round armado Pra ele XRM Tô interessado Pra ver agora Como é que vai jogar Com essa da K47 Porque eles tentaram Fazer aquela B1 rápida Deu certo Mas agora É que o Nitro está cheio De bomba Então é realmente Muito difícil Eles conseguirem Pôr esse tipo de jogo Tem que vir pra essa passagem Fora Aquela passagem Mais ortodoxa Que a gente fala Aquele meta da Nug Que bonitinho Faz as smokes E aí você efetua Isola o AWP Que no caso É o Nitro O Sr. Tempero Como diria o Bida Sr. Tempero? É porque é Nitro Sei lá o que Canela Ah tá certo Sr. Tempero É só o Rain Fazendo ali A Molotov Pra cima do azul O Religi Na defesa Ali da porta de metal Levou o primeiro Levou o spray Pra cima do segundo O Kerrigan Não perdoa Leva dois O Nitro Novamente Ele aparecendo Tentar trazer de volta A AWP Novamente Em suas mãos O Naf Não tá puxando A AWP Até agora Só o Nitro Realmente Fazendo essa função O Rain Já levou na Fly O Stiliga Busca ele na sequência Mas é trocado E agora É só o Nitro Contra dois C4 plantado O Kerrigan Só o bagaço Ali com quatro De HP O Nitro Ainda assim De vida Pelo terra Nitro Vai se aproximando Já viu a posição Da C4 Já pode imaginar Que tem alguém No terra Faz o barulho Pra camuflar Ali A sua descida Pra cima do primeiro Levou o Kerrigan Vai dar o clique Na C4 E agora Vamos ver se ele vai esperar A movimentação Vendo o Streit O Nitro Ele encontrou O Nitro Streit Vai de novo Ganhar informação Que não tá desarmando Vai ter que dar a cara De novo agora O Nitro tá esperando Muito Meado o Nicol Mas ganha o tempo Suficiente Pra vencer o round Ponto da Faze 6x2 É um round Importantíssimo Da equipe da Faze Que consegue fazer A passagem Consegue aí Trocar essas kills O Elidio deu uma pinada Ali que acabou Dando uma prejudicada Na passagem Ali dos jogadores Tentou garantir O retake A equipe da Team Liquid No clutch Não consegue Nitro salvou A WP pelo menos Já é um fato Interessante pra eles Nitro que tá jogando Bem demais 11 eliminações Primeiras rodadas Realmente fantástico Ele que Tem assumido Essa função de capitão Da equipe do Team Liquid É realmente Vamos lá agora Vamos ver O 9º round Da partida Se vai ser Mais um round Rápido O Ren já passou Também Vamos ver Vamos ver Já tá bem posicionado Aqui pra defender Realmente O domínio da B A equipe da Faze Fica meio presa Aqui né Não pode descer Tem que realmente Voltar né É o que eles vão fazendo Optam aí E tentar mudar De ideia No meio do round Faltando 50 segundos Vamos ver Se eles vão querer Por fora Ou aqui Por dentro Provavelmente O jogador ali Que tá por cima Iria fazer Algumas bombas Mas acabou sendo pego Acho que não vai rolar Essa não Elige Já preparado Aqui atrás do Duto Percebe A presença de pelo menos Um jogador da equipe Da Faze A gente vai vendo agora Na câmera Do Elige Sem raio X Ele solta o spray Leva o primeiro Vem mais um Mas o Blockbuster Faz a troca Naft Fly Chega e resolve A parada Ponto da Liquid De novo 7x2 Isso aí 7x2 XRM Olha a passagem Até que foi interessante Por parte da equipe Da Faze Mas foi o que você mencionou Dois jogadores Da equipe da Faze Acabaram caindo Nesse processo Então ficou realmente Muito difícil Pra eles Conseguir dominar A rampa da B E aí depois Fazer as jogadas Que eles gostariam Com 3 jogadores Somente vivos Tentaram voltar pra A Não deu certo E agora 7x2 É só pistola na mão É rapaz Só de pistolas A equipe da Faze Vai ser mais uma vez Um rápido pra rampa O X-Liga Vai fazendo a festa Solta o spray Leva dois Vem a HE também Pode ser muito boa Já deixa o Ren Com 18 de vida Vai finalizar ele agora Por muito pouco Não encontra Gasta incendiária Gasta mais uma smoke Agora sim Estil Confirma o 3 K no round Rumo ao Ace Ali quem sabe Estil Vamos ver se ele vai pra cima Vamos ver se ele acredita Nesse highlight Por enquanto A equipe da Liquid Com cautela Quem avança por ali É o Naf Na direção do Miolo Naf Fly Que voltou a utilizar E o Fly Homenagem a Gamers Club Ali No Nick O X-Liga Leva mais um E o Twist Finaliza 4K do Steel Ponto da Liquid Mais uma vez Perfeito Pablo Agora foi um ponto Tranquilo Pra equipe da Team Liquid Steel Com as eliminações No meio da Smoke Ele tem realmente Feito um estrago Tremendo E olha Vamos agradecer Aqui a todo mundo Que deu aquele RT Lá pra nós Pra justamente A galera que tá Mandando aquele salve Especial E ajudando a gente A espalhar a transição brasileira Então vamos lá Tem o Carlos O Victor Red O Thiago Haas Obrigado Diógenes Castro Tem o Cyber King O Wallace O Marcos AAG1 João Pedro Rei Ori Thiago Freitas Felipe Bandeira Luciano SHK E o Pablo Oliveira Grande XRM Logo eu Agora sou mais uma vez Você pra cima do Steel Dessa vez ele só leva um E já é trocado imediatamente Pelo Nico O Ring já vai encurtando a distância O Twist está esperto O M4x4 Pode ser boa nessa situação Pra tentar soltar o Spray Tem muita bala no pente Agora já chega o Nitro De pistola de Lusk na mão Já toma o Maragara Já fica esperto O Olof Meister consegue trocar Pra cima do Twist E agora É o Olof contra 3 Vamos ver se ele consegue Aprontar alguma coisa O Elixir já tá muito bem posicionado Chega por baixo Mas é o Naf Fly E aí quem finaliza Ponto da Liquid Mais uma vez 9x2 Por enquanto Parece que a Faze Clan Sinceramente Não tá levando muito a sério Essa partida não Eles tentaram fazer Algumas passagens rápidas Acabou não dando muito certo Tentaram também fazer Ali aquela passagem Pelo fora Acabou funcionando Mas no final das contas Team Liquid Ainda conseguiu dar aquele impacto Agora Né Esses últimos pontos Foi aquilo que você falou Né Não tinha dinheiro Teve que fazer econômico Teve que fazer algum Sound de pistola Agora sim Mais um armado XRM Vamos ver como é que eles vão jogar As smukes de passagem do fora Vão acontecer Só que eles tem que segurar um pouquinho Né Porque a equipe do Steelip Se liga a quantidade de granadas Que eles jogam lá no fora Né Então Tem que esperar agora Esse smukes do CTs passar Pra aí sim Começar a efetuar o seu domínio E Quem sabe Dará certo Vamos ver Execução ali Agora sim Parece um round um pouquinho Mais estudado Né Fazem o paredão Mas olha só a posição do Elige Pode ser Muito boa Ele vai bangar pro Elige da cara Vem a bang perfeita O Elige da cara Busca um Mas é trocado Nitro Será que arrisca um disparo ali no meio da fumaça Não Não foi tão Confiante assim Os jogadores passaram Sem dificuldades O Kerrigan aparece ali por cima Busca o Nitro do lado de fora O Guardian Leva mais um Agora sim A Faze Clan Faz um excelente round E sai aí Já com a boa vontade Swish É pego no meio do caminho Tentando se reposicionar O Nico Não Deixa Nenhuma gracinha Por parte dele acontecer E agora É só O Stilega Stilenda Pra tentar mais uma vez Um highlight Que parece muito improvável BCC É Parece improvável Agora o Steel Ele vai procurar aquelas kills de saída Né É um round muito difícil De ele conseguir realmente Fazer Né Alguma coisa Algum grande estrago E desarmar a bomba Então ele vai procurando Essas kills de saída Pra tentar Tirar Essa grana Do banco Da equipe da Faze Clan Mas É aquilo que você falou 9x2 Vai virar um 9x3 É uma primeira metade Já interessante Pra equipe da Team Liquid Mapa da NEC Que não é muito Jogado No cenário internacional Mas que a Faze Surpreendeu aqui Com essa escolha Na minha opinião Era um mapa Que eu não imaginaria Que eles realmente Optassem por ele Realmente É um mapa Menos jogado Da rotação Agora com algumas mudanças Né Vamos ver se Essas equipes Puxam mais Né Se as equipes Vão realmente Querer jogar mais Aqui a NUC Mas Sinceramente Eu não vejo isso Acontecendo não BCZ Eu acho realmente A Valve Tá insistindo demais No mapa Que Nitidamente Já foi rejeitado Aí né Pela maioria dos jogadores É No Major A gente teve duas NUC somente Né Foi realmente Uma quantidade muito baixa Porque no campeonato Da Star Leather Se não me engano A gente também Não teve muitas não Cara Então Realmente É um mapa Que a gente não acompanha Infelizmente Na minha opinião É infelizmente Né cara Porque eu acho Que hoje em dia A gente tá com Os mapas Muito travados Assim Aí as equipes Já sabem fazer tudo Eu queria muito ver Uma mapa novo E eu acho Que a Canals É uma das grandes Promessas De entrar Cara Será que a Canals Chega De verdade Eu gostaria A Canals Tem um meta Muito diferente Né Olha só Já a trocação rolando O Liquid Já fica mais uma vez Na vantagem numérica 4 contra 3 4 contra 2 Agora porque o Elige Levou também o Nico E vamos ver Se essa duplinha aqui Rain e Olof Uma dupla de respeito Já plantando a C4 Na B Vamos ver se eles conseguem Se segurar Vai chegando Aqui o Retake São 3 jogadores Fazendo a defesa Pelo Duto Stilega Viu A posição do Olof Já tem mais um pra chegar É o Twitch Agora vem todo mundo Olof Levou 2 Foi trocado pelo Nitro E Rain Agora num contra 2 Pra tentar o Clutch Pra tentar o 4to ponto Vem o primeiro Elige Pelo vestiário E é justo ele Quem já finaliza Ponto da Liquid 10x3 no placar Isso aí 10x3 no placar Pessoal agora né Falando Pô Como o Canals Você acha mesmo Cara que o Canals É muito diferente É muito diferente Mas eu acredito Que a Valve Vai mudar Essa questão Do Map Pool Nos próximos meses Eu não sei se eles vão Adicionar a Canals Eu acho que eles Tiraram a Dust2 Devem adicionar a Dust2 De volta E tirar mais um mapa Mas eu acharia muito bom Pro cenário de CSGO Internacional Se tirassem dois mapas E colocassem a Canals E também a Dust2 Cara Eu não acho tão difícil De acontecer Pelas posições da Valve Não Cara Eu não sei se a Canals Mas seria muito bacana Não ia ser muito legal Se a gente tivesse a Tuscan Mas meu Não existe nenhuma 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 versão E nenhum momento Acabou acontecendo Uma possível Chegada Da Valve Pra esse tipo de mapa E a gente já teve Por parte da Valve Teve a Canals Que é um mapa De plantar bomba Normal E que tem Uma certa questão competitiva É um mapa diferente Mas tá passando por alteração Em patches A gente teve a Santorini Também Que foi o mapa Que eles incentivaram Então eu acho que a Valve Tava criando uns mapas Não sei o que aconteceu Com a Santorini Mas eu acho E eu acredito Que seria muito benéfico Pro CSGO Cara Porque hoje em dia A gente vê Muito inferno Muita miragem E as vezes tem uma train As vezes tem uma overpass Mas os times Em si Estão com um epum Muito travado Cara E isso é ruim Pro CSGO Internacional Na minha opinião Também acho Olha só o Elige Aproveitando Essa brechinha Na smoke Da garagem Já leva o primeiro O Eliquid Sai na frente De novo O Elige Leva mais um Vai se segurando Vai fazendo muito bem A defesa Ali do fora Sozinho Vai aparecer o Guardian De AWP O Nitro Levou o Olof E o Elige De novo O Elige Da massa Jogando muito Levando 3 Ali no fora O Kerrigan É a última esperança Que o capitão Da equipe da Fez O Nitro Tá cravado nele Finaliza a Liquid Não dá espaço Confirma um 11x3 Aqui na primeira metade Perfeito E olha Eu tava dando uma olhada aqui A gente teve 4 Nucks Aqui já no campeonato Em ZRM Interessante né Favorável Mais pro lado do CT Era uma coisa Que a gente mencionava muito Do mapa da Nuck Que era favorável Ao lado do CT Naquela primeira interação Depois teve essa segunda Que a gente falava Que era bem equilibrada E agora com essas novas mudanças O mapa tá bem favorável Ao lado do CT 60% dos rounds vencidos Pra pegar as partidas Da Capuquinho Que foram jogadas nele Pra gente falar aqui Vamos ver Dessa vez vai ser mais Um estouro da equipe da Fez Entrada pra cima Do Nuff Rain Já levou esse O Twitch agora aparece Levadores no spray O terceiro foi o Nitro Quem buscou E agora Só Kerrigan E Guardian Os dois últimos jogadores O último round Dessa primeira metade O Kerrigan Vem chegando nas botas Mas é pego Lá pelo Twitch Tinha também O Stilega por cima Não tinha chance nenhuma Ali o Kerrigan Na jogada O Guardian Sozinho no mundo Também sem chances Sem cabeça Sem muitos pontos Aqui no lado do TR Equipe da Fez E 12 a 3 Nessa primeira metade É eles que escolheram Esse mapa Então o lado do CT Deve estar bem redondo Ou é aquilo que você falou Foi escolher O mapa da Nuck Porque quer treinar Não sei Não faz muito sentido Pra mim Essa escolha da Nuck Não sei O que os analistas Lá de fora Acabaram comentando Mas pra mim A Fez Eclã tem outros mapas Que eles possuem Uma vantagem Ali em cima Da Team Liquid Nuck Tem sido legal A gente acompanhar É um mapa Que eu gosto de assistir Viu XRM Pra mim É um mapa Que eu acho Que é muito legal A gente assistir Porque tem uma questão Tática Que você pode explorar Tanto fora Jogando mais lento Fazendo a passagem Pelo Secret Quanto mais rápido Como a gente viu Essa primeira metade Que não deu muito certo Pra Fez e Clã Cara Mas o que eu acho É o seguinte O mapa da Nuck Ele precisava De ajuda Pro lado TR E praticamente Todas as mudanças Ajudaram o lado CT Concordo É eu acho que Menos a retirada Da janelinha Do azul Ali no Bombear Eu acho que Isso ajudou os TRs Eu acho que O problema Eu concordo Com o que você está falando Mas Eu achava Por exemplo Aquela passagem do fora Muito roubada Que tinha Cara Mas precisava De alguma coisa Porque o mapa Já é tão CT Rapaz Uma dificuldade Que eu vejo Pelo lado TR Que pra mim Não deveria existir É aquele Bombe Site Da B Eu acho que O domínio da rampa Da B ali Deveria ser bem mais fácil Dos TRs dominarem Então por exemplo Do mesmo forma Que a gente tem Um round rápido Pelo metal Que a gente consegue fazer Eu queria que a gente Tivesse a possibilidade De fazer também Um round rápido Pra B No final das contas É uma região importante Aquela rampa Se você domina Como um TR Essa região Onde está o Olof Agora Você faz com que Os CTs rodem tudo Então seria muito importante Para os TRs Ter o controle mais fácil Dessa região Cara sabe que uma vez Eu vi uma modificação Que a comunidade faz Da NUC E ele tinha uma coisa Muito legal Que era uma passagem Lá por cima Do telhado TR Você chegava Numa espécie de varandinha Em cima da rampa Ali também Então era como se fosse Uma segunda entrada Para a rampa O que cara Eu achei muito interessante Mas Mas enfim Não foi oficial Já vemos aí Smoke Do Cat Sendo executada A equipe da Liquid Vai fazer o pistol Para cima aqui do Olof Na rampa mesmo Ele já abre a porta Do Tóxico Para tentar de repente Marotar O Stilega sobe Agora para tentar buscar Encontra o Rain O Guardian Vai tomar na jaca também A equipe da Liquid Confirma Mais um round O pistol Já está na conta O Olof Meister Que fugiu lá da B Agora Sozinho no mundo Tentando encontrar O jogador lá por cima No Cat Mas já vai ser pressionado Já aparece o Nitro No terra Da Ffly Vai aparecer por ali também O Olof Conseguiu Um primeiro headshot Mas ainda assim A situação complicada C4 plantada Ele sem defuse Toma essa balaça Do Elige E a Liquid Confirma 13 a 3 Se encaminhando aí Para um primeiro mapa Completamente unilateral Isso aí É um senhor espanco Depois a gente vai ter que Upar essa VOD Em outro canal Ali Em outro site Né XRM Porque pelo amor de Deus Isso aí X vírus Porque está complicado A equipe da Faze Clan Não consegue Mostrar mesmo O seu estilo de jogo E olha Vem cá agora Com as pistolas CZ Pistola automática Tem também A Desert Eagle Nas mãos do Nico Que é sempre um perigo Né Mas De modo geral Viu XRM Isso aqui está sendo Um espanco mesmo Parecendo aquela Briga de bar Sabe final de briga de bar Só que não está Aquela disputada não Tem um cara sóbrio Que está batendo Em todo mundo Tá aquela briga de bar Que é um contra cinco É Tá complicado Tá tipo isso Então Pause Tático Da Liquid É tarde demais Ali Para a equipe da Faze Talvez aproveitar Também Porque a gente fala Por que a Liquid Pause Muitas pessoas se perguntam Foi justamente Para ajeitar Esse round Porque eles sabem Que é um pistolete Do pessoal da Faze Clan Mas a Faze pode falar Nesse momento Eles podem falar O que eles quiserem E eles não pediram Pause Muitos pauses Na primeira metade Pelo jeito Está Meio que Só vamos jogar E está tudo certo É cara Eu não sei Eu acho que A Liquid está levando Muito mais a sério Do que a Faze Sem querer tirar Os méritos deles Sem tirar Sem querer tirar Os méritos deles Mas é atirando É Não estou sentindo A Faze jogando Com muita seriedade não Mas posso estar errado Vamos ver aqui Agora o Elige Partindo para cima Ali do Rico Fica sozinho Ali por fora Vai ser pressionado Vai ser difícil De sobreviver Vamos ver se pelo menos Ele consegue tirar um Antes de cair Mas não é o que acontece O Elige Já finaliza Esse jogador Rain agora Com o Guardian Vão para cima Ali do Stilega No miolo E já trazem de volta O round Um 4 contra 4 Possibilidade Aí ainda Da equipe da Faze Surpreender Essas pistolas Mas o Elige Solta o spray Busca o Rain Ali na entrada Do azul O Guardian Leva mais um Com essa CD Mas toma No varado Bala do Nitro Miraculosa Ali através Do metal Agora 3 contra 2 C4 sendo plantado O Olaf Meister Vai querer marotar Mas vai ser pego De lado Pelo Nitro E o Kerrigan Sozinho no mundo Sem esperança Sem chances Sem muita Confiança Para ele tentar Fazer alguma coisa No round Ele nem o pulo Ali acerta Está difícil Está difícil Olha Tizé Reme Olhando aqui as estatísticas A questão do map pull Das equipes A gente sabe Que a Team Liquid Jogou a NEC Por muito tempo Mas nos últimos meses Andou vetando Vamos ver se a eliminação Já falo Vai conseguir levar Pelo menos esse Mas o NAF Já está muito esperto E consegue ali O headshot Para acabar Com a graça Do Kerrigan 14 a 3 No placar O que eu ia falar É que a equipe da Team Liquid Não escolheu O mapa da NEC Nesses últimos meses Inclusive tem vetado ele Então assim Nos últimos 3 meses Eles não jogaram Nenhuma NEC Talvez a equipe da Face Falou Bom, a gente gosta De jogar NEC Vamos escolher a NEC Para jogar contra a Team Liquid Que não joga Mas a Team Liquid Teve muita história Nesse mapa Principalmente O Elige O próprio Refly Chegou a jogar Algumas NEC Com o Renegades O Nitro Então são jogadores Que estão habituados Afinal das contas Foi por isso Que eles escolheram Esse mapa Eu acho que foi Uma decisão horrorosa Foram tentar apostar No mapa fraco Da equipe da Team Liquid E a Team Liquid Deve dar um sapico nele É isso A gente lembra Que é a decisão De terceiro E quarto lugar Aqui O Nitro Já acaba com o 2 Já estraga Dois velórios De uma vez só Este Liga Surpreendendo Ali o All of Meister Chega nas costas De MAC 10 A C4 Já foi plantada A Liquid Vai confirmar Que o Match Point Se encaminhando Realmente Para um atropelo Aqui no primeiro mapa A Nuke Elige Levou o Nico Elige Levou também o Rain 15 a 3 É só mais um Para a Liquid Vencer aqui Essa Nuke Armado completo Agora por parte Da equipe da Faze Clan Mas a Team Liquid Tem vários Match Points Como você mencionou 15 a 3 Cara Sem massagem Eu nem senti aqui Passagens aí Nem senti passar Esse jogo Ah tá Foi realmente Muito de lateral Até então Tá tranquilo Favorável aqui Comentar essa partida A equipe Da Team Liquid Fazendo vários pontos Na sequência E deixa Totalmente frustrada A equipe da Faze Clan Vamos ver Ainda tem oportunidade Ainda de trazer de volta As smokes de passagem Foram muito bem efetuadas Vamos ver se eles conseguem Realizar Justamente esse domínio É o paredão Executado E a passagem Vai acontecendo A equipe da Liquid Quer acabar com o jogo Já nesse 19º round Mas é um armado Da equipe da Faze Vamos ver se o Rain Consegue se segurar por aqui Tá de olho na passagem Ali do metrô O Nitro Esperando Essa smoke acabar Tem uma brechinha Que ele vai tentando Ainda aproveitar Mas o Rain Também tá esperto Do outro lado A equipe da Liquid Pacientemente Esperando o momento certo Pra executar Vamos ver se vai ter Uma bangzinha Pra tirar aqui o Rain De posição Vem ali Molotov Melhor ainda Pra forçar ele A se reposicionar A equipe da Liquid Vai dominando espaço Vem ali com as granadas Posição por posição Sendo dominado O Rain agora Mais uma vez Bem empotado Na defesa Mas a troca Efetuada pelo Elite Que já vem abrindo Ali na direção Do Bombe B O Stilega Ainda pelo Metal Ele ouve ali O Nico Descendo pelo Duto O Lothmeister Tentando encontrar A cabeça ali Do Elite Mas é ele Que toma Essa balança Na jaca O Nico Também já avistado Da Fly Leva o Kerrigan Guardian responde Dois contra dois No round Trinta segundos No relógio E o Twitch Dominando aqui O Bombeável A ponta da arma Do Nico Já passa a informação Pro Naf Que vai garantir O Plant Faz a incendiária Muito bem Ali por cima O Naf Acaba com o Nico No Duto E agora o Guardian Também Toma na jaca 16 a 3 Que atropelo Que primeiro mapa Comemora ali O Zelão A equipe da Liquid Vence aqui O mapa De escolha Da Faze Na Nuke É meu filho Eu não senti nada Aqui XM Foi tão rápido Passou Com um vento Essa partida A gente acabou Nem sentindo aqui Esse jogo acontecer Cara 16 a 3 Esse é o top 1 Do mundo Segundo a QLTV.org O top 1 Do Toy Abraço Realmente A Liquid Não tomou conhecimento Do top 1 Do mundo E confirmou Então essa vitória Com tranquilidade No mapa Da Nuke Que era o mapa De escolha Da Faze Agora teremos Infernil É isso Agora nós teremos O mapa Da Inferno O mapa Da Inferno Que justamente Na minha concepção Vai ser um palco Muito recheado De emoções Porque a gente tem A Faze Clan Que pra mim É o time Que encaixa No estilo de jogo Da Inferno Pra mim Tem o Rain O Nico Pra mim É o mapa Da Faze Clan Se eles estivessem Realmente 100% focados Em treinar Inferno Eles teriam A melhor Inferno E tiveram Por algum tempo Quando logo A Inferno Saiu mesmo E a Team Liquid Foi lá E escolheu Esse mapa Que a gente sabe Que realmente Tem muito potencial Ganhando antigos Vitórias Em cima De diversas equipes Então Vai ser jogasso Pra gente acompanhar Daqui a pouco Mas antes disso Vai ter comercial E tudo mais É isso aí A gente vai pra um rápido Intervalo Logo logo A gente volta Com o segundo mapa Dessa disputa De terceiro e quarto lugar Lembrando que na sequência Tem também A grande final Entre Maus Esportes E Navi Não saio daí A gente já volta